Aplausos 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 Obrigado. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E as mesmas consésimos tevollos Os posições de seu coração Viva escolhida, em paz do verso Ova vizão dos anos atrás A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 e nós somos alegres de estar com vocês como os jovens da Igreja de Mbararapá. Aplausos Oima Oima Isadaku Comunês Oipresia Comunês Navarada Oivo 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 Tirene Oivo Comunês rustic Asas Oimo Oomo Obrigado. Se me isso é que chamada O padrão está no mínimo de cima a uma A ver se é mo... E se é muito pouco e se é muito difícil A tá que me precisar não é A doutrina da opinião A que diz o homem A mude a ver o que é cheia O que é isso? Deus Há uma nova Mãe sangria no mundo Senão agora Que seja Muito grande Muito grande Agora Outrora vai lá Tem uma terra Mãe Trata Tinha 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 E Tinha Tinha Eles não foram fechados porque eles não foram fechados na igreja. Mas, simbólicamente, eles foram fechados quando eles foram fechados. E então, eles foram fechados. Um país havia um local. Estão fechados. Então, ele é um grande grupo de pessoas sobre a manhã. Então, quando você se vê, ele tem que irá para as pessoas, 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 as pessoas. Amém, não é só nós, os cristãos, mas também os líderes que estão esperando para vocês, mas quando vocês estão assistindo, nós devemos ter certeza de que vocês estão assistindo. Nós devemos ter certeza de que vocês estão assistindo. Nós devemos ter certeza de que vocês estão assistindo. Essa necessidade de criação de criação de criação. Essa necessidade de renda humana, que acontece, é a renda humana. E a natural resource é o que os jovens são os jovens que oferecem a habilidade do mundo que oferecem a habilidade do mundo que oferecem a habilidade do mundo e agora, para nós eles querem saber como a professora a professora mas a professora a professora ap Rum dafür o pessoal a professora também , Porque também, o vitor de Deus, o que você vai transmitir, A gente vai te ensinar, Como se tornou, O que você vai, 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 e a igreja. Vamos e somos lindos. E ganha da meteteu o kiza o mrema. O mrema e caramba o 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